T.T.V. 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 Christopher, mais conhecido como CTP. Eu quero saber o que vocês acham da área 51. E aí, vocês vão invadir? Eu quero saber a opinião de vocês aí. E se vocês forem invadir e só tiverem esses dois soldados versus um milhão de pessoas? Um milhão de pessoas, um milhão de você versus esses dois soldados, quem venceria? E aí, que tal o Chuck Norris e o Kane Revis, hein, mano? É isso. Eu acho que... Não sei. Eu não venceria, não. Nem se tivesse um milhão de CTPs. Comenta aí o que você achou da animação. E... É isso, pessoal. Valeu, falou, fui, tchau. E aí